Salve, salve rapaziada! Olha nós aqui pra mais um vlog da Garage 92 Dessa vez a gente vai ir pra premiação lá do campeonato amazonense De rebaixar o que aconteceu lá na pista da Amazonas Dragway Hoje é o dia da premiação, vai acontecer lá na Pneu Top Então daqui a pouco a gente volta de lá, mostrando mais um pouquinho E confere aí, beleza? Música Vamos embora, mano Acabamos de chegar aqui na Pneu Top Tá lotado, tem uns caras aqui E a gente vai dar uma chegada lá O nome tem dinheiro Ganhou 20 troféu Até o Newton ganhou o troféu, mano Agora por que o dele é diferente? O tempo que eu meia mais feliz Não sei, eu não sei o que tu fez não Qual a categoria? Que é a suspensa A Ah, suspensa A Ah, suspensa A Reclama aí, reclama Essa porcaria ela presta, rapaziada O negócio não tem nem o primeiro, o segundo, o terceiro Não tem aquele saquinho branco, o azul, o vermelho Olha aqui, olha aqui O carro cheio de pedra tem o troféu top Mas eu não tinha que ir nem cortar Aqui zera, né pai? A Montana não zerou não? A Montana zerou Só a traseira A Montana também, só zerou Mas mostrou bem, não é mais top A Montana A Montana é mais top Mas na hora que o tambaquinho A Montana tava pegando fogo O negócio é o seguinte Pera aí, vira pra mim Não me dá no ônibus, senta Vira pra cá que eu vou falar um negócio O cara chega no campeonato Ele lutou, chorou Brigou com o irmão Pagou os guardas Eu queria dar uma chave de fenda pra cada um dos dois Mas ele não troféu Olha o troféu dele, olha o troféu dele Olha o troféu dele agora aí O chorão, o chorão Ele chorou Porra, Alisson Por que tu mandou um top aqui Pra ver o categoria Que estreia 17 Eu queria um troféu Eu nunca tive um troféu Não, tá bom Olha o perigo sepa Alisson, vem cá Vem cá, vem cá Alisson, vem cá Que história é esse? Ele chorou ou não chorou por causa do troféu? Chorou Eu vou perder Eu vou perder pra quê? Eu tô batendo meu pai Ah, não quero é onda Na mesma não Na mesma cama Na mesma cama não Na mesma cama não Aquela discussão aí Minha mulher me bateu ontem Toda manhada Toda manhada Hoje, hoje Estou bebendo hoje Desorientado Acompanha aí, mano A galera dos mais velhos Estamos aqui marcando presença, hein? E respeita, por favor Respeita um velhinho Olha aí com quem eu tô Olha aí com quem eu tô Você é um velho, meu caralho O pessoal passa e me fala com um velho Me falar com o cara que passou aqui Pessoal da Tobi Meu parceiro Renato Meu parceiro Renato Meu parceiro Renato Olha aí os troféu Os cara que... Ei, gente, bora, tu, bicho Esperta, menino Os cara que não gosta de cortar carro aqui, Manaus E o Marinho querendo entrar O Marinho apareceu no outro no Marinho Cadê? Tá lá, assiste Vai, dá lá, assiste Sente lá Sente lá Sente lá, mano Vai, Manu Foi, foi Foi, foi Foi, foi Grande demais, amor Foi, foi Foi, foi Foi, foi 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 Can't be sleeping, keep on waking, without the woman next to me Gilder's burning, inside I'm hurting, this ain't a feeling I can keep So blame it on the night, don't blame it on me Don't blame it on me, blame it on the night Don't blame it on me, don't blame it on me Don't blame it on me, don't blame it on me Hoje a brincadeira tá mais ou menos assim Tô curtindo Hoje a brincadeira aqui na Pneu Top A entrega dos troféus, vale o campeonato E acompanha aí no vídeo, tem uns carrinhos bacanas aqui, isso aqui na frente da Pneu Top, beleza? Eu não sei de Tabasco pra cá E porra ali, vai conferir, ganha um relógio que eu da fuga Relógio? Só ganha um LED, só LED, todo o evento é LED, pague LED, pague LED Vou levar logo pra piscina lá, né? Todo dia eu lá na cidade Acaba a hora de ver aí no vídeo aí, umas imagens lá da premiação lá do campeonato E dá uma conferida aí Não esquece de deixar aquele like Dá aquela compartilhada Isso aí ajuda muito a gente E hoje eu tô de carona com o Newton, né, Newton? É, tamo lá, né? Na Saveiro Suspensão a Anas 18 E é isso, beleza? Acompanha aí E por hoje É só Fim 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 Fim